A indústria dos videogames, assim como a savana africana, é com certeza um lugar curioso, perigoso e fascinante. A gente tem empreendedores por todo santo latro, e no nosso caso é claro que são essas grandes empresas que vão lá e fazem aquele jogo todo hypado, com marketing, trailer, chuchuchuro, bonitão, e quando você vai ver o jogo é todo cagado, todo quebrado, incompleto, mentiu nos gráficos, teve downgrade, ou é claro, tá lotado de microtransações. E de microtransações a gente manja, a gente já trouxe muita notícia pra vocês ao longo dos anos aqui, falando sobre os absurdos que os caras tacam pra gente, às vezes a gente nem se surpreende mais com a safadeza que eles fazem, mas olha, galera, sem zoeira, sem hipérbole, tá? Eu acho que a gente tem um novo recorde, a gente tem um novo padrão do quão desaforados esses desenvolvedores conseguem ser. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White vamos passar pra vocês esse que é de longe, de longe, o maior absurdo do mundo dos games que a gente já viu em 2020. Isso daqui é de longe, cara. A maior safadeza que eu já vi uma empresa fazer com microtransação com seus jogadores. Isso daqui é de tirar o chapéu. Eu não tenho nem, eu fico sem palavras, velho. Depois de que eu li isso aqui, eu fiquei sem palavras. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar. Inclusive, a desenvolvedora se chama Quai Tecmo Games, e olha, eu vou me arriscar a dizer aqui, Lion, que nem a EA Games, tá? Olha o que eu vou falar, é difícil acontecer isso. Eu acho que nem a EA Games tem capacidade de fazer o que esses caras fizeram. Inclusive, a gente tem uma maldição, que quando a gente fala, acontece. Então, assim, se a EA Games fizer isso daqui nos próximos dias, dois, três dias, eu não vou me surpreender, mas eu me arrisco a dizer que a EA não tem capacidade de ganância, de cara de pau o suficiente de fazer o que esses caras fizeram, velho. Isso aqui extrapola o limite, tá ligado? Na moral, não tem como. Nossa, os limites do absurdo, do concebível, da cara de pau. Como pode, velho? Tem que passar um óleo de peroba na cara, né? Essa cara de pau deles tem que passar... É litros de óleo de peroba nessa cara de pau. Meu Deus do céu, que pau Brasil é esse que esses caras têm no rosto? Mano, é inacreditável. Vocês vão ficar de boquiabertos, tá? Mas antes da gente passar essa história pra vocês, eu convido vocês a se inscreverem aqui na Central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete também estão clicando no sininho pra não perder nada que a gente trazer pra vocês, beleza? E, galera, é o seguinte. Se você é ligado nos games de luta que a gente teve recentemente, você provavelmente já ouviu falar em Dead or Alive. Dead or Alive, essa que é uma franquia de jogos de luta focada em punhetinha japonesa, porque esse é o termo correto, tá? Porque Dead or Alive não vai falar, não, é um jogo de luta sério, é um jogo competitivo, é um jogo focado... Que hora que tem, cara. Não, não, claro que tem. Tem competitivo de farming simulator, você sabia? Tem competitivo de farming simulator. Então, tem competitivo de tudo, entendeu? Vai ter competitivo do Tetris também, pode ter certeza. Mas, assim, não vai falar que é um jogo, assim, pra ser levado a sério, não. É jogo de punhetinha japonesa. Tipo, olha essa gameplay, velho. É as minas se pegando na praia, tem física nas tetiola, tem física na bunda, se bobear, tem física nas xerecas que a gente não tá vendo, entendeu? Inclusive, é um jogo bem famoso e a galera tem muito amor por eles, né? É isso. É claro, é claro, tem muito amor, mas é claro que vai ter muito amor por esse jogo. Esse daqui é um jogo de amor, velho. Esse daqui é uma desculpa esfarrapada pra você pegar personagens suados, se pegando e se jogando no chão, entendeu? Mas até aí, eu não tenho o que reclamar, né? Cada um joga o que quiser, cada um tem seu gosto, entendeu? Se você quer ficar jogando com as minas peladona, vai lá, velho, eu sei que você tá gostando. Aproveita, siga seus sonhos. Por mim, é essa daí. Tem pornô de tudo, deixa a galera transar, entendeu? Não tem problema contra isso. Cada um coloca a punhetinha pro que quiser. Até pra carros da Pixar. Exato, eu não tenho problema. Cada um faz o que quiser. Agora sim, o que eu tenho problema é com safadeza, entendeu? É com empresa safada que tá abusando dos seus consumidores. E que é o que tá acontecendo aqui. A franquia Dead or Alive é da editora Koei Tecmo, como você mesmo falou, né? Koei Tecmo, que é uma empresa assim, galera, que assim, extrapola os limites das microtransações da ganância. Pra vocês terem uma noção, se você for na página da Steam hoje, tá? Do Dead or Alive 6, vocês vão ver que esse jogo foi lançado em março de 2019. Tá me entendendo? Esse jogo tem um ano de idade e ele ainda está custando 250 reais. Ele está custando um ano depois do seu lançamento o preço de lançamento, entendeu? Você vai fazer pre-order de Resident Evil 3, que não lançou ainda? Tá 120. Tá 120, meu amigo. Esse jogo já tem um ano de idade e tá mais caro que o Resident Evil, Parece que o jogo da Nintendo na eShop. O jogo de 2016, 2017, continua com 300 contos, 250 contos. É um absurdo. Já começa por aí. Mas assim, como se o preço não fosse bastante, olhem a quantidade de DLCs, olha a quantidade de conteúdo pra você baixar, pra você pagar, o que tem pra esse jogo. 407 conteúdos extras. 407 itens! É tudo skinzinha. Tudo skinzinha. Tudo pago. Essa, mano, essa lista monumental de 400 itens soma um todo de 4 mil reais de microtransação. Sem zoeira. Microtransação não, isso daqui é uma macrotransação, né? É uma colosso transação. 4 mil conto só de skinzinha. Só de bonequinho. Pro filha da mãe me falar, não, eu sou cosmético, não muda nada no jogo. É, só faz um arrombo financeiro na pessoa que comprou tudo. Então assim, o jogo já é um absurdo de cara. O jogo já, já... explode as barreiras. Você paga 60 dólares no jogo e aí você não tem direito a ter as coisas do jogo. Porque eles tiraram tudo e colocaram tudo atrás de microtransações. E aí você disse ainda que compra quem quer. É isso mesmo? Eu achei... Compra quem quer. Eu sempre achei que customização dentro de um jogo, skins, é algo dentro de um jogo. É algo que faz parte do jogo. Você não tem como separar as coisas. Uma coisa tá atrelada à outra, velho. As pessoas querem as coisas que estão dentro do jogo. você deveria ter acesso a isso. Você deveria ter desafios dentro do jogo pra conseguir todas essas skins. Ou se você quisesse comprar, você poderia comprar. E outra, vamos falar a real, é um absurdo o tanto de item aqui pra comprar. E o preço, né? Pelo amor de Deus. Não dá, é inaceitável. Beleza, é só cosmético, é só visual. Mas galera, lembrem-se, personalização de um personagem no videogame faz parte da gameplay, entendeu? Não tá ali à toa. Ele tá ali justamente porque você quer modificar o seu personagem. Você quer mostrar o seu personagem pra outra pessoa. Antigamente também tinha customização e não era pago. E aí? Exato. É assim que funciona, gente. Tem customização porque é um aspecto de gameplay. Você quer mudar o seu personagem, você quer ficar com a sua cara. Então assim, não vem com essa de que eu sou cosmético, não muda nada. Mano, tá errado. Tá errado, entendeu? Mas até aí, né? Vai ter a galera que vai passar o pano, vai fazer a faxina. Só que assim, não para por aí. Os caras, ainda tem a cara de pau de lançar passe de temporada. O jogo, Dead or Alive 6, não tem um, não tem dois, ele tem quatro passes de temporada que tá custando 80 dólares cada. Você tem noção que o passe de temporada, o passe de temporada, não é o jogo, tá custando aí, malemar, quase uns 300, 400 reais, velho. Incrível, né? Só que o passe, e o passe, você me pergunta, vem o quê? Vem um jogo novo? Vem um, sei lá, uns modos de jogo novo, uns 30 mapas? Não, vem tipo 20 skinzinhas e alguns personagens de vez em quando. É isso, você paga tipo 300 reais por 20 skins. mas tu viu a safadeza que eles fizeram? Você tem o passe, né? E vem essas skins, mas aí você se pergunta, tá, mas eu consigo essas skins sem comprar o passe? Sim, você consegue, você consegue, sabe como? Você pode comprar cada skin pelo preço de 24 dólares, ou você paga 80 no passe, ou seja, ou você compra separado delas por 24 dólares uma única skin. Então, assim, como se já não fosse um absurdo os caras cobrarem 80 dólares por um passe de temporada, ou 24 dólares por uma única skin, os caras foram além. Olha só, eles, a galera da Team Ninja decidiu lançar uma atualização recente pro Dead or Alive. E agora, você não precisa, comprar uma skin única individualmente. Olha só, agora eles adicionaram um novo sistema para remediar a situação, para melhorar a gameplay de Dead or Alive. Já que a galera tava reclamando muito, não sei porquê, né? Não sei porquê que a galera tava achando isso ruim, não sei quem diria que a galera ia reclamar disso, mas eles decidiram melhorar o jogo. E aí, a desenvolvedora introduziu a opção Ticket Premium na versão de Playstation 4 do jogo. Então agora, ao invés de usar dinheiro real, você pode comprar os Tickets Premium. É, sempre tem, né? A moeda da moeda da moeda, né? Eles fazem 30 moedas que você vai pagando pra conseguir a moeda, é isso. Você compra a moedinha paga do jogo, o Ticket Premium. E aí, o que acontece? Você pode comprar o Ticket Premium, né? Em pacotes que vão de 2 tickets até 50 tickets. Cada ticket custa 1 dólar. Ou seja, vamos supor que cada ticket vai estar mais ou menos uns 5 reais. É o que eu chuto, né? No final. Sim. Devido ao dólar, tá 4,50, mais imposto, Mas você pode comprar 50 ali e você ganha 10% de desconto. Aí, ó. Refutado. Ah, baratão. Baratão. Mas eu vou deixar só 5 conto por agora. Só pelo exemplo. Beleza? Então vamos lá. 5 conto o Ticket. E o que acontece? Você quer comprar uma skin? Beleza, a skin vai custar 3 ou 4 ingressos. Ou seja, você ainda tá pagando 20. Você tá pagando 20, 25 por skin. E por que 4 ingressos? Porque você tem que modificar cada parte. Não é tipo, você usa um Ticket pra conseguir um conjunto, né? Você tem que comprar separado as roupas. Fantástico. Fantástico. Mas aí, olha só. Aí eles adicionaram uma coisa nova. É aqui que pega aqui. Olha só o novo sistema que eles adicionaram. Agora, em Dead or Alive 6, você pode mudar a cor do cabelo do seu personagem. Pô, legal. Legal. Eu gosto de customizar. São 16 opções de cabelo disponível pro personagem. E é claro que é pago, né? Você tem que gastar um Ticket pra mudar a cor. Então assim, vamos falar a realidade. Já é um absurdo os caras irem lá me cobrar pelo jogo, pelo parte de temporada, pela skin, e ainda querer me cobrar pra mudar a cor da porra do cabelo. Eu já acho um absurdo. Mas, mas, é 2020, a gente já viu tanta coisa. Não é algo assim ou de outro mundo. Beleza? Não é algo de outro mundo. Mas, 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 é aí que chega a pegadinha. Vamos lá, você está jogando com um personagem aqui que eu não sei o nome porque eu não jogo essa desgraça. A menininha. Tá jogando com... A menininha aqui. Tá jogando com a menininha da poitinha japonesa 1. Aí você vê que a menininha da poitinha japonesa 1 é loira. Ela é loira. Ela tem o cabelo lá amarelo. Aí você está ali, porra, mano, eu gostei dela de cabelo branco. Aqui, ó. Eu quero deixar ela com o cabelo branco. Nossa, vai ficar lindo. Você vai lá. Nossa, vai ficar lindo. Vai combinar com... Vou me acabar hoje antes de dormir. Vai combinar com o meu vestido que eu gastei aqui e 30 pau aqui. Vai combinar. Aí eu vou lá, deixo ela com o cabelo branco. Gastei meu ticket premium. Certo? Parabéns. Estou com o cabelo branco. Show. Delícia. Joguei uma partida, joguei duas. Falei, porra, mano, legal, mas assim, agora eu quero voltar para o loiro, né? Eu já experimentei a cor de cabelo novo. Quero trocar de skin, quero voltar para o cabelo loiro. Aí você vai lá no seu menu e você descobre que a opção de cabelo original, sei lá, agora você quer deixar ela, sei lá, morena, certo? Você não quer mais ela loira e nem cabelo branco. Você quer deixar ela morena. Então você comprou agora a cor morena para o seu personagem, certo? A terceira cor que você tem. Exato. Aí você tem em tese três cores. Você tem ela loira, você tem ela cabelo branco e agora moreno. Meu amigo, se você quiser voltar para a cor de cabelo branco, você vai ter uma surpresa. Sabe o quê? Você não comprou. A cor de cabelo branco está custando novamente um ticket. Sabe por quê? Você não compra o cabelo. Você aluga o cabelo. Você paga pela troca de cabelo. O cabelo não fica lá disponível para você trocar quando você quiser. Entendeu? Ele não fica disponível para sempre. É só a troca específica. Você só pode ter um ticket por vez. Você consegue entender essa implementação de sistema? Como é que funciona? Você só pode ter um estilo de cor no seu personagem. Por exemplo, se você gastar comprando todos, vai ser inútil. Porque o que vale é sempre o último que você comprou. Se você quiser mudar de novo, você tem que pagar de novo. É basicamente um sistema realista onde você vai no cabeleireiro e paga para mudar o seu cabelo. É isso que eles estão tentando fazer aqui. Eu até acredito que a Quick Tech... Eu estou reclamando. Exato. Eu estou reclamando, mas é errado. Você falou certo. É que é realismo, cara. É uma nova feature. Isso aqui não é problema. Isso aqui é um destaque. É uma nova ferramenta para deixar realista. Eles botaram até física nas tetas para balançar. É realista. Cara, é tipo assim. A empresa, eu vi, estava tendo umas notícias recentes que eles estão testando VR também para esse jogo. Então, é interessante já pensar nessa customização de cabelo e você já ver que eles estão cobrando menos que um cabeleireiro real. Já é um grande avanço. É um absurdo isso aqui. Na moral, a gente está sendo irônico aqui, zoando e tal, mas na moral, você pagar pela cor do cabelo e olha, não é nem eterno. Você não está pagando eternamente pela cor. Você só está, tipo, trocando. O que é isso, velho? É um aluguel de cabelo. Eu vou lá, deixo o loiro. Aí, eu quero deixar moreno. Se eu quiser voltar para o loiro, não dá. Eu tenho que comprar novamente. E se eu quiser voltar para o moreno, eu tenho que comprar de novo. Velho, como que alguém pensou que isso ia dar bom? Como que alguém pensou que isso ia dar bom? Isso aqui, para mim, é um novo marco. Isso aqui é um novo padrão do quão baixo a galera do mundo dos vinhos consegue ser. E se essa empresa faz isso, é porque os fãs, eu não sei se tem fã desse jogo vendo, não sei se tem gente que conhece o jogo, provavelmente conhece porque é um jogo bem famoso, mas é vocês que apoiam isso aqui, que passam pano para isso aqui, dizendo, ah, não, é só skin, não importa. É por isso que essas empresas fazem isso. Porque vocês vão lá, gastam dinheiro com isso aqui, é porque vocês vão lá e não criticam isso aqui. É por isso, cara. É por isso que eles vão lá e vão colocar no próximo jogo, Dead or Alive 7, não vai ter 4 mil, vai ter 12 mil de microtronização. É isso. Meu amigo, o pior é que se eu for aqui na internet, digitar aqui um Coleston Beauty Color, aqui ó, coloração Beauty Color preto, 10 conto. É 8 reais, velho, 10 conto. Eu pago mais barato para atingir o meu cabelo na vida real, para comprar a tinta real do cabelo, do que se eu pagar na porra do Dead or Alive, velho. Então assim, que absurdo, o que está acontecendo, velho? Agora vocês entendem a revolta e também o tamanho da raiva que a gente tem por microtransações e pela indústria atualmente? A indústria, eu acho que chegou no fundo do poço lá, eu acho que, sei lá, velho, eu não consigo ver tendo volta isso. Tem algumas empresas assim que a gente pensa que vai melhorar, né? A gente fez um vídeo, a EA está melhorando, aí 3 dias depois ela coloca lá microtransação no Need for Speed para abrir o mapa, tá ligado? Então assim, é complicado, velho. Eu não sei aonde a gente vai parar, daqui a pouco a gente vai estar pagando por, sei lá, mano, por abrir o jogo. Você abriu o jogo, você pagou. Vai virar jogo de celular, não sei, mano. Mas está ficando um absurdo. Enquanto a gente tem uma notícia ontem muito boa que os governos querem banir lootboxes, que é um dos cânceres aí, agora a gente tem aí troca de corzinha de cabelo por 5 reais. Olha, eu realmente, eu estou sem palavras, eu estou pasmo. Eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso, mas é isso. Esse é um jogo que nunca vai ter meu dinheiro. Nunca, jamais, eu quero distância. Esse daqui é Chernobyl puro. Chernobyl total, quero distância. E se for um outro jogo que eu me interesse e for da mesma empresa, eu vou ficar com 20 passos atrás de pensar em comprar também. Porque essa empresa aqui não dá. É Quatecmo, sério, senhor. Anotem o nome. Anotem o nome. Não é EA Games, é Quatecmo, tá? Meus amigos, olha, isso daqui é um novo marco, eu estou pasmo, né? Mas é o caminho, né, que a indústria AAA, né, a indústria do Mundozinho, está tomando recentemente. É o que você falou, White, eu acho que na próxima vez que você for abrir o GTA Online, no próximo GTA, quando você sai do GTA 6, o modo online vai ser tipo, beleza, se for no cabeleireiro, vai ser um modo realista. Você corta o cabelo lá, muda o seu cabelo no GTA Online, no GTA 6, e aí vai vir um boletão para você em casa. Sim. Que você, entendeu? Você tem que pagar com dinheiro real. É para ser bem realista mesmo. Para ser bem realista. Tem desconto no boleto, geralmente as lojas têm. Mas olha, que absurdo, mano. Olha, depois dessa, eu pergunto para vocês, vocês acham que isso daqui é um novo marco do mundo dos games, assim, do quão baixo essas empresas conseguem ser? Porque para mim isso daqui é um novo recorde, é um novo marco. E os fãs estão revoltados, né, do jogo. Obviamente, e com razão. Aliás, se você é fã de Dead or Alive 6, se você joga essa franquia, porque eu sei que tem muitos fãs mesmo, comenta aí, cara, o que você acha disso? Porque não é possível que... Porque assim, falar do jogo é uma coisa, se você gosta da gameplay, se você gosta do jogo, ele tem esse estilo, beleza, mas não tem como, uma pessoa dizer em sã consciência que adora pagar para trocar a cor do cabelo. Não é possível, não é possível. Olha, mano. Eu só quero saber, realmente, o que vocês acham disso, eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa safadeza inacreditável da Dead or Alive 6. Então, deixe sua opinião nos comentários e bora debater sobre o quão baixo o mundo dos games está conseguindo ser recentemente, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.